Então, olha só. A professora vai pedir para vocês apresentarem a lenda da página 13, que é do caderno de atividades. Vocês tinham material de apoio, onde vocês tinham que escolher uma das quatro imagens, referente lá aos elementos da natureza. Explicar o surgimento dos elementos da natureza. Então, vocês tinham que escolher, colar nesse espaço aqui e escrever os passos para a lenda, que seria o título, vocês iriam construir o título, personagens, qual personagem se faria, faz parte dessa história. Os principais fatos, como introdução, que é o início do texto de vocês, desenvolvimento, que é o desenvolvimento da história, como acontece, e o desfecho, que é o final da lenda. Após vocês concluírem aqui esses passos para a construção da lenda, vocês tinham que reescrever no caderno de vocês. Ok? Então, agora chegou o momento da apresentação. Pode apresentar, Guilherme Dutra. Tá, vou ler a minha da Portilha Fina, tá pronto? Sim, pode ler. Tá, é a origem do sol. Existiam lá no céu sete estrelas muito amigas, que queriam ficar sempre juntas. Mas o sol tinha suas regras. Elas não podiam se tocar. Porém, a vontade de se abraçarem era tão grande que elas acharam que não teria problema se fosse uma vez só. Certa noite, as estrelas resolveram se juntar e tocaram suas pontas, formando uma grande roda. Foi aí que perceberam que não conseguiam se soltar e foram ficando cada vez mais próximas. Até formarem uma grande bola com uma luz muito brilhante e quente. Por terem quebrado as regras, elas foram banidas da noite e mandadas para o dia, se tornando o astro rei que chamamos de sol. Diz a lenda que os raios do sol que vemos nada mais são que as pontas das estrelhas a brilhar. Muito bem. Palmas para o Guilherme Dutra. Parabéns. Vamos bater palmas. Próximo. Quem será o próximo a apresentar? Quem quer ser o próximo? A Maria levantou o dedinho. Ali primeiro, depois é você então, tá? Pode ir, Maria. Maria e Eduarda, vai lá. Como é que é o nome? Quando a terra estava sendo criada, antes de existir o homem, o Deus criador de tudo decidiu que iria ter uma parte da terra habitada por gigantes, a parte mais gelada do planeta. E assim ele fez. Criou um cadáver gigante que passou a viver em meio à neve e o gelo. Eles eram muito grandes e fortes e não se incomodavam com o frio. Logo os problemas começaram a aparecer, já que eles sentiam muita fome e comiam tudo que vinham pela frente. O criador percebeu que os gigantes não fundiam o seu viver com o outro ser, então sem saber o que fazer, ordenou que eles fossem para o ponto mais alto e lá condenou eles a um sono profundo. O casal de gigante se deitaram um do lado do outro e adormeceram. Os anos foram se passando e o gelo e a nele foram se acumulando sobre eles. E assim se formou as montanhas mais altas do Alastra. Nossa, muito bem. Parabéns para a Maria. Vamos bater palmas. A Maria escolheu aí das montanhas, né? É isso, né? Mostra aí a imagem, Maria. Isso. E o Guilherme Dutra, mostra aí qual foi a imagem que você escolheu. Olha. Ah, a do Sol. Muito bem. Parabéns. Quem é o próximo? Parabéns, Maria. O Pedro. Pedro. Vai lá, Pedro. Eu falei o que eu fiz, né? Tá, pode ir. O mistério da segunda lua. Era uma vez um astronauta chamado Tom. Ele era o melhor astronauta do mundo. Todos se conheciam. Certo dia, Tom avistou uma coisa se mexendo na lua. Estranho, né? Então, Tom decidiu ir ver o que era. Quando chegou, se deparou com um cientista. Ele perguntou o que ele estava fazendo ali. E o cientista respondeu. Ah, não estou fazendo nada. Apenas vai embora. Tom, sem entender nada, voltou para a Terra. Ele relatou à sua equipe o que havia visto. E eles suspeitaram. Eles sabiam quem era aquele cientista. Pois ele já havia sido famoso. Sido famoso. Mas há muito tempo atrás. Então, foram em busca da casa desse cientista. Depois de muito tempo procurando. Eles finalmente o acharam e foram interrogar. Ele respondeu que estava criando uma máquina do tempo. Para voltar há milhares de anos atrás e roubar a lua. Com sua máquina encolhedora. Então, ele fez Tom e seus parceiros desmaiarem com uma bebida venenosa. E assim voltou ao passado para roubar sua lua. E assim foi. Ele roubou e voltou ao presente. Mas um homem chamado Jeff, que era da FBI. Viu o cientista com a lua. E o rapidamente prendeu. Ele disse que havia roubado. Então, uma pesquisa inovadora foi descoberta. E nessa pesquisa mostrava como deixar as coisas de um tamanho de um planeta. Mas infelizmente não funcionou com a lua roubada. Então, o mesmo cientista que roubou a lua. Teve que criar outra idêntica para substituir. Muito bem, Pedro. Parabéns para o Pedro. Posso ler a minha? Pode. Parabéns aí. Pedro, mostra a imagem. Qual que você escolheu? Depois do Arthur, pode ser a minha? Pode. Muito bem. Ótimo. Vamos lá, então, para o próximo. Eu vou ter que abrir o... Deu? Pode começar? Deu. Tá abrindo aí? Uhum. Tá lendo o computador. Então, o Murilo pode ler? É o Murilo que pediu? Pode ler? Pode. É o Murilo? Ah, eu abri aqui. Foi o Murilo que pediu para ler? Foi, né? Então, vai lá. Enquanto abre, o Arthur pode ser amor? Pode, pode. Pode. Beleza. Então, vai lá. A minha história é bem maluca. A lenda, né? Vai lá. Pode. O surgimento do Sol. No início dos tempos, tinha uma certa galáxia que não tinha estrelas. Como resultado, muitos planetas ficavam soltos por aí. Sem rumo. Então, as outras galáxias caçoavam dele. Cadê? Caçoavam da galáxia sem sol. Vendo isso, o universo, Deus, fica com dó daquela galáxia. E daí eu botei uma explicação científica que eu acho que não está certo, mas é. E faz os átomos se juntarem, por causa das baixas temperaturas. Formando as moléculas, que dá uma origem a uma grande nuvem. E passando o tempo, surgiu a primeira estrela, que morreu a 10 bilhões de anos depois. Outra história. Enfim, a força gravitacional dessa estrela puxou vários planetas em ordem. Ela puxou Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Todos sendo protos planetas. Planetas em fase inicial. E a Terra não sabia o que era a luz. Então, passou um tempo e alguns humanos latinos chamaram aquele tempo luminoso. De 86.400 segundos de dia. Muito bem. Parabéns aí para o Murilo. Murilo, Murilo, mostra a tua imagem aí, que você escolheu. Muito bem. Arthur, ok? Pode apresentar. Ok. Então, vamos lá. O surgimento da lua. Era uma vez três animais passeando perto da floresta. Até que o leão decidia entrar numa floresta gigante. E o tigre e a onça vão também. Mas eles acabam se perdendo. E cada vez fica mais noite. Até que eles pediram a Deus uma lanterna. E Deus deu para ele uma lanterna no céu. A cada vez que a lanterna no céu ia aumentando... A cada vez essa lanterna no céu ia aumentando cada vez mais. Quando a lanterna ficou gigante, conseguiram voltar para casa. E cada ano essa lanterna no céu vai aumentando mais para ninguém se perder. Acabou. Bom? Muito bem. Parabéns. Mostra aí. Ah, tá. Tu fez no computador, né? Aí a imagem... Tu colou ali em cima, né, Arthur? Depois tu fez a colagem aí em cima da outra, né? Muito bem. Ó, parabéns. Depois do Arthur, quem será o próximo? Arthur. Quem quer apresentar aí a sua lenda? Quem será o próximo ou a próxima? O próprio, eu não quero ler, tá? Por quê? Ai, ai, ai. Essa galerinha que não quer apresentar. Mais alguém? Só os quatro? Só os cinco alunos? Só os cinco alunos apresentaram. Guilherme, Dutra, Maria Eduarda, Pedro Henrique, Arthur e Murilo. Só esses alunos? Não, me apresenta. Vai. Vai lá, Rafa. É porque... Só porque tem... Tá. Vamos lá, gente. Vamos participar. Como é que é o nome do título? O guerreiro e a lua. Ah, muito bem. Era uma vez um guerreiro chamado Bailey. Este guerreiro estava dormindo quando escutou barulhos de leões, mas não podia sair, pois não havia luz nenhuma de noite. Isso incomodava, porque ele corria o risco de ser atacado por esses animais. Certo dia, Bailey foi mordido na perna por um leão macho que era extremamente forte. Isso de noite. Na mesma noite, ele estava fraco e não conseguia mexer sua perna, mas escutou um rugido e pediu para sua esposa, Chivane, ir ver o que era. Quando ela voltou, falou que havia visto um leão macho quase morrendo. Bailey, preocupado, foi se arrastando com a ajuda de Chivane até esse leão. Quando chegou, percebeu que era o mesmo leão que o mordeu, pois havia visto uma marca que esse animal tinha no peito. Após isto, Bailey e Chivane viram várias coisas muito bizarras. O leão foi subindo, 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 até que chegou ao céu. Bailey já estava muito surpreso, com medo, mas depois ficou mais surpreso ainda, pois esse leão se transformou na famosa lua que ilumina o céu de noite. Sim. Muito bem. Parabéns para a Rafaela. Mais alguém gostaria de ler? Não? Milena fez a luta assim. Professor, só para mim, que deu uma travada na tua voz. Não sei. Para mim foi a voz. Para mim, tá bom. Só um pouquinho, mas já voltou. Então, ó, muito bem. Galerinha, então, muito bem. Os alunos que não apresentaram vão bater foto e vão enviar para a professora, ao término da nossa aula. O profe, eu esqueci de mandar pelo e-mail. Ah, pode mandar, tá, Arthur? Tranquilo, tá bom? Então, quem não enviou, quem não leu, vai enviar para a professora por e-mail, tá? Por foto. Quem quiser enviar por e-mail, a professora coloca no grupo também o e-mail, não tem problema. Tá bom? Então, galerinha, aqui, ó. A professora, ó, então, quinto ano, agora, vocês vão apresentar a lenda que vocês escolheram, tá? Pode começar, então, quem quer apresentar? Eu. Vai lá. Qual foi a lenda que você escolheu? A Dayara, mas eu posso dar uma coisa antes? Pode. Tá, mas eu explico uma mini explicação de lendas, tá? Tá. As lendas indígenas explicam a origem de várias coisas através de histórias, em voltas, em mistério e fantasia. Além disso, elas têm um importante papel na educação dos índios, contadas em várias regiões do Brasil, onde assumem características diferentes. As lendas surgiram entre os índios brasileiros e se popularizaram e fazem parte do monte de loucórdia. Agora vou ler a lenda. A minha lenda foi a lenda. Yara era uma índia admirada pela sua beleza e também pelo fato de ser uma grande guerreira. Invejosos, seus irmãos resolveram matá-la. Nessem de uma guerreira habilidosa, consegue vencer a luta e é ela quem os mata. Cometa ser punido pelo pajé da Tibo, foge. O pajé era seu pai, o qual, após encontrar a Yara, resolve castigá-la lançando-a ao rio para que ela morresse, tal como seus irmãos. No entanto, os pentes salvam a índia, a qual se transformam numa bela sereia, que passa a habitar os rios da região da Amazônia. Atraindo os homens para lá, tenta afogá-los. Segunda lenda, quem consegue escapar, enlouquece e somente pode ser curado por um pajé. Muito bem! Parabéns, Guilherme! Posso ler, professor? Pode ler! Mas alguém escolheu essa lenda aí como a do Guilherme Dutra? Não! Não? Ótimo! Vai lá, Arthur, pode ir! Eu escolhi uma que a gente já leu. É? Vai lá, Arthur! Eu quase escolhi essa, Pedro! Lenda da mandioca. Existem várias lendas que explicam a origem da mandioca, porém a mais conhecida é sobre Mani. Mani era uma linda indiazinha, meta de uma grande cacique de uma tribo antiga. Desde que nasceu, andava e falava. De repente, morreu sem ficar doente e sem sofrer. A indiazinha foi enterrada dentro da própria oca, onde sempre morou, e como era a tradição do seu povo. Todos os dias, os índios da aldeia iam visitá-la, choravam sobre sua sepultura, até que nela surgiu uma planta desconhecida. Então, os índios resolveram chamar para ver que planta era aquela. Tiraram da terra e examinaram sua raiz. Viram que era marrom por fora e branquinha por dentro. Após cozinharem e provarem a raiz, entenderam que se tratava de um presente do deus Tupã. A raiz de Mani veio para saciar a fome da tribo. Os índios deram o nome da raiz de Mani. E como nasceu dentro de uma oca, ficou Manioca, que hoje conhecimos como Mandioca. Muito bem! Parabéns! Essa lenda é muito legal. Parabéns! Pode apresentar, Maria. Depois do Maria, pode ser? Pode. Vai lá, Maria. Vitória Região murmurou a estrela dos lábios. Maraí era uma jovem e bela índia, que amava muito a natureza e tinha o hábito de contemplar a chegada da lua e das estrelas. Nasceu nela, então, um forte desejo de se tornar uma estrela. Perguntou ao pai como surgiam aqueles pontinhos brilhantes no céu. E com grande alegria, soube que já se a lua movia os desejos das mortas. E, ao se esconder atrás das montanhas, transformava-se em estrelas. Muitos dias se passaram sem que a jovem realizasse seus sonhos. Maraí resolveu, então, aguardar a chegada da lua junto aos peixes do lago. Assim que a lua apareceu, Maraí, encantada com sua imagem refletida na água, foi sendo atraída para dentro do lago, de onde nunca mais voltou. A pedido dos peixes, pássaros e outros animais, Maraí não foi levada para o céu. Já se transformou em uma bela planta aquática, que recebeu o nome de História Régia, ou Mumuru, a estrela dos lábios. Aqui, ela contemplou a imagem da lua no céu e que ela é encantada com o reflexo da lua na água. Muito bem, Maria. Parabéns! Obrigada. Quem é o próximo? Murilo? Vai lá, Murilo. Tá bom. Eu vou falar sobre uma lenda urbana do Sudeste, do Brasil, que é do, que eu sempre esqueço o nome, é do Curupira, que ele tem o cabelo vermelho e o diferencial dele é que ele tem uma perna, a perna virada para trás. Virada para trás, os pés, né? É. Daí, eu não sei muito bem a origem do personagem em si, mas eu vou contar algumas coisas. Os índios pegavam rastros, pedras, folhas, essas coisas, e para não ser pegos, né? Então, os exploradores daquela época, para ser catequizados ou escravizados, eles andavam de costas para enganar, né? Quando os exploradores foram tentar pegar eles, eles tentam, eles irem pelo lugar errado. Daí, eles, os exploradores, né? Os estrangeiros também, foram, criaram essa lenda de que existia um cura... Eu esqueci o nome, mas de novo... Você tá travado, Murilo. Eu tô travado? Pode continuar, Murilo. Beleza, calma aí. Curupira, que existiu o Curupira. Daí, essa lenda se popularizou no sudeste do Brasil. Isso, muito bem. Parabéns, Murilo. Palmas para o Murilo. Mais alguém quer contar? Eu. Pode ir. Dá tempo ainda de... da apresentação. Vamos lá. A lenda do açaí. A lenda do açaí é uma lenda indígena que tem origem na região norte do Brasil. Diz a lenda que nessa região havia uma tribo cujo número de habitantes era bastante elevado. Por esse motivo, cada dia estava se tornando mais difícil conseguir uma quantidade de mantimento suficiente para alimentar a todos. Essa tribo indígena vivia no local onde hoje é a cidade de Belém, no estado do Pará. Itaqui, então, cacique da tribo, se viu obrigado a tomar uma decisão um tanto radical, que deixou todos preocupados e chocados. Como forma de controlar o número de habitantes, o cacique decidiu que todas as crianças que nascessem a partir de determinada data deveriam ser sacrificadas. Para ele, essa seria uma maneira de conter o aumento populacional de sua tribo. Um dia, a medida drástica acometeu a própria filha de família Itaqui. Sua filha, Yassan, deu à luz a uma criança que logo teve que ser sacrificada para fazer valer as decisões do próprio avô. Yassan sofreu demais com a morte da filhinha. Diz-se que ela passou dias e dias sem sair da sua oca, sofrendo e chorando sem parar por vários dias e noites. Assim, Yassan elevou os seus pensamentos a Tupã, divindade indígena, e pediu a ele que fizesse com que seu pai encontrasse outra maneira de resolver a questão da provisão de alimentos. Sem que fosse necessário o sacrifício das crianças. Tupã ficou muito sensibilizado com a dor da Índia e decidiu que ajudaria Itaqui a encontrar outra solução para o problema da tribo. Foi então que, certo dia, Yassan ouviu um choro de criança vindo de fora da sua obra. Ao sair, para sua surpresa e felicidade, avistou sua filhinha ao lado de uma palmeira. Yassan correu em sua direção e abraçou a menina, que misteriosamente desapareceu nos braços da mãe. Mais uma vez inconsolável, Yassan chorou tanto durante a noite a ponto de perder as forças e acabar por falecer. O corpo da filha de Itaqui foi encontrado na manhã seguinte, abraçando a palmeira. Yassan estava com um semblante sereno e parecia sorrir levemente. Seus olhos estavam abertos e direcionados ao topo da árvore. Ao observar a palmeira, Itaqui percebeu que no local para onde os olhos de reação estavam direcionados, abundava um pequeno fruto escuro. Tratava-se do açaí. O cacique mandou, então, que todos os frutos fossem colhidos. Com esses frutos foi feito um suco de aspecto avermelhado e muito espeso, que alimentou a população da tribo e findou a escassez de alimentos. Muito bem, Rafaela. Parabéns! É uma lenda muito linda, né? Todas que vocês contaram aí. Mais alguém quer ler? Não? Eu tenho curiosidade sobre a minha... Pode falar. Só um pouquinho, tá, Thaís? Pode falar, Rafaela. O nome açaí se originou do nome Yassan, que é açaí ao contrário. Isso. Uma lenda indígena, né? Isso mesmo. Olha só. Pode falar, Thaís. Vai lá. A lenda do bicho papão. De acordo com a lenda, o bicho papão é uma espécie de monstro grande, feio, ludo, assustador, obeso e de olhos vermelhos. O bicho papão fica à noite no telhado das casas, pronto para pegar as crianças que são teimosas e desobedientes com os pais. Ele tem a capacidade de se transformar em outras espécies e coisas assustadoras. O bicho papão fica escondido atrás da porta, esperando o momento certo de atacar a criança desobediente. Se a criança ficar brincando na hora de dormir, desobedecendo aos pais. Esta, então, é a hora certa do ataque. O bicho papão, então, pega a criança e leva para um lugar escondido, escuro e assustador. Ele também é muito comilão. O monstro guloso e faminto sempre ataca a geladeira da casa, comendo tudo que encontra antes de assustar a criança. Muito bem! Parabéns! E também tem uma musiquinha dele. É, olha só. Galerinha, então presta aqui atenção. Parabéns! Muito bem! Olha só. Gente, o nosso tempo aqui, ó. Quisque eu estou falando com o meu tipo? Eu vou, �uh, que eu que jogá. Eu sou o trabalho anteriormente. Você tá aqui, eu tô falando... Eu tô indo... Eu vou, tanto pra lá. Eu tô falando com a línais, eu tô sentido... Eu tô ligado. É paid um... Eu tôり...